Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. O Deus do Antigo Testamento, que virou o Deus cristão, também virou o Deus do Islã e o Deus do judaísmo. Mas eu estou pensando no Deus do Antigo Testamento e na tradição da metamorfose desse Deus na trindade cristã nos últimos dois mil anos. Alguma vez essa representação divina esteve ao lado dos pobres? É correto dizer que Deus é o Deus dos pobres? Vamos lá. Não basta dizer sim ou não. A tenda não é um canal que está preocupada em dar martelada sim, não. Ela é um canal com pretensões cognitivas maiores e a sua preocupação fundamental da tenda é estabelecer as condições em que falar Deus é Deus dos pobres faz algum sentido. Então, vamos primeiro dizer as condições em que a declaração Deus é Deus dos pobres faz sentido. Na boca de um profeta crítico do Antigo Testamento. Do Templo de Jerusalém? Não. Mas do profeta crítico faz sentido. Porque o profeta crítico toma o discurso do rei e o rei diz que foi colocado no trono por Deus para proteger os pobres. Então, Deus é o Deus que se preocupa com os pobres e coloca o rei lá para proteger os pobres. Então, no discurso profético, é legítimo considerar que Deus é o Deus dos pobres e só dos pobres. Nesse aspecto, quando a gente ouve o discurso da teologia da libertação, é um discurso baseado na percepção profética do Antigo Testamento. É a aceitação, a apropriação, o crédito, a homologação de um discurso de 2.700 anos atrás. Há aí um nível de voluntarismo para a Móis, que se assenhoreia ao seu modo do discurso oficial do Templo, Deus é Deus dos pobres. A teologia da libertação toma esse jargão profético e, de modo voluntarista, assume esse discurso como pregação. Isso é um desejo, isso é uma vontade, é uma ideologia empática, política, teológica, ideológica. Mas ela corresponde à realidade? Para mim, um texto que ilustra muito bem como isso não passa de uma idealização está no Salmo 53, para o qual há dezenas de vídeos aqui no canal. Por ser o Salmo 53 um Salmo fundamental para compreender a dinâmica da relação pensada teologicamente entre a divindade, o rei e a população no Antigo Testamento. No Salmo 53, nós não precisamos de um profeta a Móis para nos dizer que Deus quer cuidar do pobre. Se você ler o Salmo 53 de modo atento, o que não acontece nem nas traduções e nem nos comentários que andam por aí, você vai ver que o rei de Jerusalém diz para a população que ele está colocado no trono para cuidar do pobre. O discurso do rei bate com o discurso do profeta crítico. Mas quando você continua lendo o Salmo, você percebe que o salmista diz que esse rei é um hipócrita e é o devorador do povo, porque a despeito dele saber que ele deveria cuidar do povo, ele está comendo o povo. Essa é a expressão que aparece. O rei come o povo de Deus. E é assim todos os dias. E o salmista diz que o rei faz isso porque ele pensa que Deus não vai fazer nada a respeito. Aí faz isso uma semana, um mês, um ano, dois anos, três anos e a vida do povo mudou? Nunca. O rei estava certo. Deus não vai fazer nada a respeito. Como, por exemplo, não fez nada a respeito dos judeus do Holocausto. Aí os judeus do Holocausto têm que ficar inventando teologia para explicar a tragédia que não tem explicação. É contingência histórica. Não tem Deus nenhum tomando conta de nada. Se um sistema, um país, por que não foi Hitler? Foi a Alemanha inteira. se a Alemanha inteira decide matar em câmeras de gás seis bilhões de judeus, vai matar, porque Deus e nada é a mesma coisa. É conversa fiada. Não existe. Então, o rei decidiu matar o povo, mata, porque não vai descer Deus nenhum de lugar nenhum para impedir. Não impediu a escravidão, não impede tortura, não impede estupro, não impede nada, porque é ficção pura. Mas olha que coisa interessante. A cidade em que o rei come a população, isso é uma metáfora, não é literal, porque ele está levando a morte por empobrecimento radical à população. Ela é cercada e o rei acha que vai morrer, então ele se acovarda. Mas aí o salmista diz, mas você não precisava ficar com medo, porque aí a Vevei salvou a cidade. Olha que coisa interessante. A teologia fala isso e nem se dá conta de que ela confessa o podre que está na sua base. Enquanto era o rei comendo o povo, Deus devia estar com prisão de ventre. Então, não saiu do seu trono sagrado. Mas a hora que o reizinho, devorador do povo, corria risco de vida, correu ele para proteger a cidade. É claro que Deus não correu nada para proteger cidade nenhuma, porque isso é mito. Jerusalém vai para o saco a hora que o império decidir e foi para o saco. E Deus estava com prisão de ventre e continuou com prisão de ventre. A questão é que a teologia inventa que Deus protegeu a cidade sem se dar conta de que no mesmo salmo o rei come o povo de Deus e Deus não faz nada a respeito disso. E na hora que o cara que mata o povo vai morrer, Deus corre e protege ele. Olha o que a teologia faz. é o mesmo sujeito que vai dizer que Deus é Deus do pobre. Então, se você sai da conversa, da retórica, do voluntarismo, do desejo, e você vai para a vida real, na vida real, Deus não tomou partido nunca dos pobres. nunca. Em nenhuma década, em nenhum século, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. Pensemos os camponeses de Lutero. Os camponeses de Lutero estão prestes a morrer. Eles ouvem a mensagem profética de Lutero. Eu estou rindo com vontade de ser debochado. A vontade da liberdade radical de Lutero, hipocrisia. E aí, os camponeses acreditam na conversa fiada de Lutero e decidem se libertar dos príncipes. Aí, Lutero, olha só, se vocês tentarem se emancipar dos príncipes, os príncipes vão matar vocês. Não, mas dane-se os príncipes. Nossa parada é liberdade em Deus. Não, mas Deus criou o príncipe para você obedecer ao príncipe. Você tem que obedecer ao príncipe. Se você não obedecer ao príncipe, você está desobedecendo a Deus. E se você desobedecer a Deus, você é passivo de ser castigado. E quem vai castigar é o príncipe. O príncipe vai matar vocês e ele está certo em matar porque vocês são pecadores, porque não obedecem a Deus, porque não quer ser... Aí, 100 mil camponeses vão morrer. Você não acha que isso aí é em 10 minutos? É semanas para matar 100 mil camponeses. Aí, no primeiro dia, Deus vem matar 10 mil camponeses. Ih, Miguel, estão matando 10 mil camponeses lá. Vamos fazer uma reunião para discutir. Aí, mata mais 10 mil. Aí, 30 mil, 50 mil. Aí, chega Rafael, Deus matar os 50 mil. A gente tem uma pendência aqui na reunião que a gente está fazendo a respeito de como intervir, porque eu sou o Deus do pobre. Já morreu 50 mil, eu vou resolver. Aí, três anos depois, sai lá o resumo da reunião. Decidimos que, aí chega Maria, não precisa mais nada não que já morreu os 100 mil. Ah, então, vamos esperar a próxima emergência para a gente resolver, porque quando o pobre tiver em ameaça, contem comigo, Deus, que eu resolvo tudo. Aí, chega algum outro anjo qualquer e diz, escuta, estão pegando uns pretos ali de África e levando lá para as fazendas de cristãos na América, no Brasil. Vamos resolver, porque eu sou Deus dos pobres e dos escravizados. me deu um tempo que eu resolvo isso. 400 anos e não resolveu bosta nenhuma. Ou seja, na prática, é de um cinismo terrível. Pode parecer uma boa vontade, pode parecer pedagógico, dizer que Deus é Deus dos pobres, mas não, isso promove alienação. Porque você coloca na cabeça das pessoas duas mentiras. a primeira mentira, Deus existe. A segunda, ele resolve o problema dos pobres. Eu não sei que mentira é pior. As duas são alienação. Porque o pobre tem que olhar para a realidade como se ela fosse manejada por um amigo imaginário que não existe. Então, em vez de ele fazer as leituras políticas, sociais, ele faz a leitura de fake news teológica, de pastor progressista e padre progressista, que em vez de ajudar a população, deixa a cabeça da população confusa, equivocada, com conceitos completamente errados para ler a realidade. E, além disso, o pobre é levado a entender que a sua situação de miséria é fruto da intervenção de Deus. Ele está sob o cuidado de Deus. Oh, as pegadas na praia, você no sofrimento e só tem as suas pegadas e Deus não está do seu lado. Não são as suas pegadas, sou eu te carregando no colo. Ah, eu estava sendo estuprado e você me carregado no colo. Eu passando fome e você me carregando no colo. Me larga seu entojo inútil. É das coisas mais cínicas que alguém pode dizer é que Deus é Deus dos pobres. eu termino com a poesia do Atahualpa Iupanqui Preguntitas sobre Deus. Deus, né? Sobre Deus. Que Deus vela pelos pobres? Deus cuida dos pobres? Talvez sim. Talvez não. Mas uma coisa é certa. Ele almoça na mesa do patrão. Deus na prática não é Deus dos pobres. É Deus dos ricos. Deus da classe dominante. Porque os ricos e a classe dominante fazem o que querem e legitimam o que fazem como se fosse Deus agindo. Abra a sua janela e veja a desgraça de mundo que Deus faz. Não. Deus não é Deus dos pobres porque sequer Deus há. Mas se o discurso da existência dele fosse verdadeiro não seria verdade que esse Deus que não existe mas que supostamente existiria fosse dos pobres. Porque dos pobres nunca foi não é e jamais será. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.